Por favor não crash dessa vez a batalhinha, tá Juru? Por favor. Ah, pior que eu acho que não, porque eu joguei o comecinho da campanha de Nurgle, agora eles são bem parecidas, é tão ruim quanto. Deixa eu lembrar aqui como é que eu ia defender, porque aqui tem uma toy só em uma barricada, né? Esse ponto aqui de baixo já tem só uma toy também. E aqui as únicas entregadas são esse high ground aqui e essa parte aqui. Se eu fizer a toy daqui e a toy daqui dá pra acertar bastante eles. O ideal é tentar machucar eles, né? Porque ganhar esse aqui vai ser quase impossível, se não impossível. Ficou vocês aqui, vocês aqui, vou construir a torre aqui primeiro. A de 900 é ignorante mesmo. Ficou vocês aqui, né? Não sei se ficar aqui atrás. Os mosquinhas aqui, e os sapos aqui. E o meu herói fica aqui. O que é isso? Espere! Eu perdi 3 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 Ué cadê minhas skills de Da facção aqui É só senhor de exército será Tentava colocar umas furas aqui pra pegar o Os malucos aqui Não eles não são crianças Eles são só uma variante minúscula Dos demônios de nerd Dá pra vocês pegarem esse cara aqui Então vai lá, machucam como vocês conseguirem Uau, a unidade não deu a mínima pra vocês Primeira unidade que veio é uma cavalaria Já A cavalaria que já ganha a batalha sozinha Mas os empesteados de nerds são bem tanques Então vamos ver Vou fazer aqui a parada pra dar buff Para os meus empesteados não estarem melhor E aqui atrás fazer a torre de 900 se quiser Opa Ainda tem as magias da catarina Vou me ferrar nessa catarina Eu nem tenho esperança de acertar magia nela Eu nem tenho esperança de acertar magia nela Faz a torre de 900 aqui Fúria Ataca esses caras aqui E aí Ficou aí, mosca Aquelas trevas ali tão sedentas Ativando vocês Ah, até que deu pra bater na cavalaria aqui Tive que jogar dois empesteados aqui Mas... Tá segurando Você imagina faz o que, velho? Você atira velocidade? Foda-se Mas não, cara Nata que atrapalhe Talimã Vou deixar o outro aqui Enfesteado Fa segurando essa ranca que está vindo aqui, velho Tem certeza M migra Vou fazer um gril para isso aqui, só para ter noção de quem está lutando em cada fronte aqui. Vou fazer um gril para você, só para ter noção de quem está lutando em cada fronte aqui, só para ter noção de quem está lutando em cada fronte aqui, só para ter noção de quem está lutando em cada fronte aqui. Tem algumas construções na campanha que você faz também, que te dão mais pontos para gastar desses negócios. Comentem. Comentem. A brilhante de destaquecerá-lo para as campanhas. Eu não tenho, Senhor! Entendem-me... O que é isso? Ah! Mas tá todo mundo jogando flash pro meu senhor, velho. Ida. Desceu! E aí, foi de base. É, não ia conseguir bater na Katarina que agora a gente tá machucado. Todo mundo na metade da vida, já. O que é isso? Mas melhor unidade dos demônios aí, sem sombra de dúvidas E eu não falo melhor no sentido de ser boa, só melhor Acelerar aí só pra deixar as torres e tentar machucar um pouco os cara E Arthur, boa noite F É, ela não quis pegar a stat, então Yuri vai atacar ela se ela voltar Não sei, Arthur, eu nunca leio a história da Katarin não, velho Não, rapaz, 100 reais não, aí é bagunça É só voltar o preço que tava 100 reais é esse jogo merda aí que você joga uma vez e esquece, God of War, The Last of Us E aí Hellen, boa noite Nossa velho, voltei o rolê do rodízio velho E aí, Porto, boa noite Você comeu bastante peru? Não, velho, hoje nem tem peru Opa, boa noite Zang Boa Aqui, hoje que a gente foi, é pizza e hambúrguer artesanal, velho Nossa, Floresta Lorde Lorde tá uma desgraça ali, velho Tá roxa a parada É, maravilhoso o rodízio, velho, e os garçons do lugar ainda é muito boa, velho Eles chegam pra você e falam, ô Você quer algum sabor específico, a gente manda fazer lá, velho Tipo assim que você chegou, né, entre pro mundo final Aí é o que você pediu, os caras atrás, velho E aí, Maggie, boa noite Covado pilhado E aqui tá sob cerco Esse jogo folgado, né, velho Esplendor da podridão A peste não erga uma sentença de morte lenta para os mortais Mas para os devotos do país de todos, ela é uma fonte de força Os devotos podrefatos do Senhor das Moças entraram em Estras Antes de descobrir uma nova cepa desse patógeno divino Não entorpece os sentidos enquanto destrói a carne Ok Tá brincando comigo esses ogros, velho Nossa, quer matar o meu exército inteiro ainda Deixa a máquina controlar os reforços aí da guarnição A gente espera a guarnição atacar eles, mas... Vamo lá Não, pastel não tem, Maggie Pastel eu fico devendo Pô, coloquei pra guarnição se controlava pela máquina Tá trolando, hein, jogo Vamo deixar os horrores aqui e até machucar eles o máximo possível Mano, esses horrores tem muita unidade no Ultra, velho É muito estranho, cara 160 é muita coisa Deve ser 120 do normal, tipo o tamanho de um Goblin A unidade... Não to acostumado com uma unidade tão grande assim, velho A unidade tão grande assim, velho Vamo se separa a guarnição inteira num grupo aqui pra saber Deixa a galera voando pra tirar projétil Cria do caos aqui pra Segurar a investeira dos ugros Que não é nada fácil E o resto a gente fica aqui Fica aqui Alguns horrores rosas virado pra cá Caso eles vindo pra cá O restante aqui Os ganhadores podem ficar aqui Junto com as fúrias E é isso aí Vamos ver se vocês vão vir pra cima Provavelmente são ugros Não vamos querer vir pra cima Que ugros estranhos Ugros na defensiva é uma coisa estranha Vamos lançar pra essa outra pedra ali O que é isso que tá tirando em mim aí O que é você amigo Sucata puta Gnobler Tá certo Eu posso enfrentar eles normal na campanha Só não posso jogar com eles Pera 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 Explore a gente é o que velho É literalmente o Kata Ok justo Põe a artilharia Ah tá Fiquei nem consegui brigar com ela O que você vai acontecer Por favor! Você é o poder de energia! E aí Aí se tomou, gatinha Banda de dentes de sabre Aparar o fogo 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 Sorcerer's company Begin the soul hunt Aparar o fogo Aparar o fogo Oxe, você... Por que você avançou aí, amigo? Aparar o fogo Aparar o fogo Aparar o fogo Vocês param para atirar em mim? Aparar o fogo 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 A facção dos Ugros é uma facção que eu realmente não sei forças e fraquezas. Porque essas unidades é pouca entidade para jogar magia, foi complicado. Aí deu bom. Dend sabre de perto aqui. Bonitinho, Dend sabre. Quer dizer, tem uns leve probleminha aqui na junta, mas... Achei que esse Uso era dele, mas parece que está preso nele, não sei. Dender os caminhos! O que é isso? Matar os bichinhos aqui Ignora Nossa, a vida derrete Derreteu a vida Matou uma entidade quase inteira E nem é super lançada Nem fui super lançada Dessa magia Eu também achei uma das habilidades mais bonitizantes Sendo bem honesto Embora isso aqui também é legal Que faz o olhinho aqui E aí cria tipo três tornados no chão Que vai pra várias direções Só que acertar isso aqui é um inferno Beleza, eu perdi o objeto ali Mas tá de boa Não tem fim de nosso tipo Ataque de novo a Sky Tô incontestável Sobe daqui Esse aqui eu já li Portador de sua varinha negra Cravejado de jade predente Pode aumentar os ventes e ampliar seus feitiços Mestre da música O provérbio é de cortar o coração Então tá Acho que eu vou ser atacado aqui nessa cidade aqui E eu acho que a guarnição não tá full Amigo, eu tô aqui levemente zen Levemente zen Depois de um rodízio E ainda Nossa, velho Tava totalmente vulnerável Tô brigado pela raid Wolf Moonlight Sejam todos bem-vindos aí, velho Que isso aqui, velho Posso invocar Não Foco de transformação Buff de aumento em área Para aumentar dano de projétil Foco de conjuração Aumenta a recarga de poder O efeito aumenta proporcionalmente As unidades amigáveis ao alcance E o de transmogrificação Invoca horrores azuis Duas vezes Eu acho mais legal isso que de aumentar O dano de projétil, velho Fica bem forte Então, eu tô level 17 Então eu acho que é 20 mesmo Que a gente libera o passaralho, gente Ou qualquer outro demônio dos deuses aí Tudo indica que é level 20 Aterramento Ao fim de encarço o cajado Canalizador Arcan No solo Um arcanista adversário Pode aterrar ou enlaçar os ventos E diminuir sua chance de errar a magia Chance de erro de magia base Menos 15% Faz tempo que não vem os orcs? Mentira, veio ontem, eu acho também Pode colocar reservas mágicas pra você Também E aqui Pega mais um Esganiçadores Fica por de um objeto Pega o objeto E aí tira essa fúria Que não tem escudo E põe esganiçadores E aí tira essa fúria E aí tira essa fúria A sua amiguinha Você tá causando baita barulho ali Yuri Sério mesmo Chega estar chato já Mas ela pegou o peixe agora Então ela se ferrou Satã Paulo não pode cair pra ela Satã Paulo tem que aguentar Free Boi Tá com o exército fúria Agora coloquei as crias de Slanesh Vamos tentar emboscar mais um exército de Nordland Se possível Embora que as chances estão bem merda Fica escondido aqui Ah Frozen não desiste Forte Tá difícil Aqui eu fiz a torre né Então vamos lá já Atacar fogo no parquinho Vamos ver se a cidade Se é diferente das que eu já lutei Não Espera Não é assim É diferente Porque Normalmente Não tem essa parte aqui de trás né Porque é a cidade namorada Aí só tem essas duas entradas aqui E aqui é o último ponto da cidade Entrando por aqui do outro lado É É um pouco diferente Essa parte é muito bacana aqui Eu posso entrar por aqui? Acho que não né Não dá Não dá Mas seria foto se dessas Isso aqui Boa pergunta Nem lembro o nome Chaos Warriors Chaos Warriors Sai daí você Deixa o sangue na área Cuidado da parada Gra-moinho Vai lá na frente Dá um oi pra galera Na verdade fica Vocês aqui Vocês aqui Aí vocês Vamos atacar do outro lado aqui A cachorrada Eu vou deixar o termo aqui Aí onde tiver menos gente A gente manda a galera Quebrar o portão Tá Mostra Pode se jogar nos arqueiros aqui Vocês Vem pra cá Até colocaram o pessoalzinho aqui Achei que ia ter menos gente Então Vamos trazer pra cá Os cachorros Tem muito arqueiro desse lado aqui E espingardeiro Que vai machucar bastante minhas tropas Primeira manhã Como sempre Muito carinhoso Chegando nos amiguinhos Nossa Os olhos azuis Derretendo O próprio projeto Por isso que eu falo Que esse escudo Não é muito OP Não é difícil você Quebrar ele Uma saravada de flecha Qualquer projético Qualquer magia que você acerte Escudo rápido X-inch deve ter alguma coisa Que bufa esses escudos Quase certeza Na facção dele Deve aumentar a quantidade máxima Alguma coisinha Vem para mim Qualquer uma Quebrar isso Quera Assim Falta Ah, peguei, amigo. Xibatada. O que eu senti no meu jogo de ter trocado as novas configurações de vídeo? Ele tá fazendo isso direto. Ah, é. Exatamente. Cadê? É um besteiro. Tá, acho que com 80. Vou matar o general deles. Vamos usar as paradas de Lanash aqui. Vou pegar os espingardeiros aqui. Vou pegar os besteiros aqui. O portão quebrou. Quebrou, então vem pra cá. Vamo, Gramanhão. Taca fogo nas coisas. Ali agora. Eu sei. Eu tô realmente achando que o céu tá mudando de acordo com a corrupção da região, gente. Que é muito legal, se for verdade. Caralho, velho. Caralho, velho. 3 pisão, velho. Bom, mano. Não sei se bugou ou foi muito foda de qualquer jeito. O cara é grosso, mano. O cara tá seco, tá grosso, mano. Vamos, cara. O cara é grosso. Vem pra cá. Nesse jeito. Não! 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 Vamos ver o que eu vou chegar mais rápido Fua! Acho que aqui ta de boa amigo, vem pra cá vai Tá subcontro aqui, o cachorro não vai morrer não Ponto de visão, vocês são esses pingardeiros Socorre amigo Pega esse cara aqui, bate dois montados Nossa, fizeram duas barricadas pra bloquear o caminho aqui Olha essa maquina, olha essa maquina Que maldita Que maldita Que maldita Que maldita Eradicate! 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 Seguidores do caos! Não conseguem eles! Quero ver os boi... que boi! Minotauro de corne! Você tem a liberdade dos seus sensores! Exaltado, Bloodthester! Exaltado, Bloodthester! Uma praga em área, passiva, Kit 10 de liderança! Saqueador! Pegue todos os talismãs que encontraram, os mortos não precisam mais deles! Saqueiam vários povoados! Renda depois de pilhagem de povoado, mais 4%! Beleza! Vamos colocar aqui de lacerar, e hora de caçar! Ninguém correrá, ninguém se esconderá, o sofrimento chegará a todos! Velocidade mais 5%, força da área mais 3%! Beleza! O exército da peste que está sendo montado! Depois posso colocar uns caras glorificados aqui para fazer! Pra vai demorar um bocado, mas deixa aí! Zaranok está vindo aí para entregar no exército também! Faça os talismãs fortes! Monte Trollheim! Que dá para a gente fazer aqui, melhorar a parada de recrutar as unidades de Khorne! Na verdade é que é Tzint! Dá para liberar os cavaleiros do acaso de Tzint, mas essa cidade aqui está bem longe agora! Então é melhor gastar as que está lá embaixo! Tipo o Femburgo aqui, que está indo para o level 3 no próximo turno! Marquinhos só para cair, pode ir para o level 4 também! Para a gente liberar depois aqui as Fuladoras Infernais! E acho que é isso! Já mexi todo mundo! Será que eu posso dar um alvo para a nossa amiguinha atacar a Tzint aqui e ver se ele acorda? Porque ele está dormindo! O cara não faz mais exército! Respeito só para cair! Mas aqui repara que todas as melhorias do Sr. de Khorne dá dano de arma assim! Nada mais justo! Nada mais justo para ele! Só colocar essa melhoria de guarnição aqui que essas regiões estavam realmente precisando! Pois é, agora aquela campanha do Hungrim se tivesse sido feita no Warhammer 3 estaria muito mais foda! Não que não foi foda na época, mas... Aquela campanha do Hungrim... Atualmente ela teria sido muito mais épica! Se a gente tivesse acesso aqui para jogar com ele, né? Simplesmente seguir os passos de Grimlin, entrar num portal e lá bater em tudo que está do outro lado! Vai meter o pé! Mas está com o pé de tomar atrição aí, então... Acho que não vai conseguir fazer nada! Ah, nada me impede! Só digo que no Mega e Meio o que eu já falei que vou fazer é com o Thorgrim, né? Não que eu não vou usar o Hungrim, mas... A campanha vai ser do Thorgrim! Isso aí eu já tinha prometido! Finalmente! Possivelmente eu tenho que oferecer um ser eterno! Que bom! Que bom! Que bom! 300 para Pacto de Não Agressão! Hum... É... Rio de Janeiro e Sapucaí, estou sendo honrado! É bicho! Cidade de Khorne e Slanesh! Deu certo chamar a atenção aqui, hein! O cara veio de olho gordo aqui saquear! Provavelmente vão tacar essa cidade aqui agora... Acho que dá para defender ele do Império, velho! Se bem que tem bastante montante aqui! Mas agora ele só está full! É muito alarbadeiro, velho! É muito alarbadeiro, velho! Tá! Vamos tentar, velho! O que a gente tem a perder! Talvez eu tenha dinheiro para converter os caras! Mas não tem, velho! É! Pior que eu tenho meu não, velho! Gastei todo o meu dinheirinho! Vamos lá, velho! Os Objetezinhos tem frenesia e minotauro de Borne não? Verdade! Deixa eu ver como é que eu vou fazer essa bagaça aqui, velho! Hum... Eu tenho duas torres nesse ponto aqui! Duas torres... Três cam... Três caminhos? Três caminhos! Dá para tentar segurar aqui, velho! Aqui também tem duas torres! E para chegar nesse ponto aqui você tem que passar aqui... Ou aqui por trás, que provavelmente eles vão vir daqui! É melhor colocar uma barricada aqui! Ficar tranquilo! Hum... Aí deixa eu ver... Essas galera aqui vai vir daqui, subir aqui... Pá, pá, pá! Acho que isso aqui vai ser uma torre aqui mesmo! Torre humilde de level 1 aí só para dar uma segurada... Hum... É que pior que estou meio confuso aqui nas paradas, velho! É... Na real, a vez de colocar essa torre aqui... Cancela! Coloca ela aqui, ó! Com essa torre aqui eu poderia tentar segurar eles... Não, mas eles vão pegar esse ponto muito fácil! Nossa, não sei, estou na dúvida! Deixa aqui mesmo! Ahn... Lalalala! E aí a gente segura... Aqui é a high ground para eles? Aí é zoado, hein! E aí deixa uns horrores azuis para tirar coisinhas dos amiguinhos que... Tentar vir invadir aqui! Tem que fazer o seguinte, na verdade, aqui vai demorar muito para eles chegarem, velho! Essa barricada aqui! Tira essa barricada aqui! Aí faz uma barricada... Aqui! Vai atrapalhar um pouco mais a vida deles! Beleza! Aí... A gente deixa aqui dois horrores azuis... Aqui! Que é para quando eles passarem aqui embaixo para... Chegar no ponto aqui... Eles tomarem muita porrada! Aqui dá para a gente colocar um! Eles vão ter que passar aqui também! Ahn... Dá para colocar um aqui! Embora aqui você vai ficar vulnerável, né? Mas só para atrapalhar um pouco o caminho deles! E agora o que eu faço com vocês restantes? Acho que vou colocar... Não cabe dois grupos aqui, mas fica aqui! E o resto fica aqui! E eu ainda tenho um objeto e um general! O general fica aqui perto desse cara que faz uma magia! E aqui deixa mais um arroz azul! O outro objeto... Vou deixar ele aqui mesmo por enquanto, aí eu vejo onde eu vou precisar! Vamos lá! Abaí! Mil tretas, mil tretas... Mil tretas, mil tretas... Vou fazer uma barricada aqui. Vou tentar botar essa torre aqui, embora eles vão pegar esse ponto rapidinho Mais qualquer jeito, vou meter a torre aqui. Nossa, mais 90 segundos, aí fudeu. Será que vai dar bom aqui? Vai porque os montantes estão passando pelo ponto exato que eu preciso. Tem um arqueiro nesses exércitos que eu posso pegar com as minhas fúrias. Batei dois montados. Vai ser vocês mesmos. Batei dois montados. Olá, tudo bem? Batei dois montados. Coisas, deixe de dar. Oversei com os atidos da amizade para a dogãs. Já estou morrendo agora. Não você quiser atirar neles mesmo? Não conseguiu atirar neles de um chain paulano, esse Slakina? Se não me permite. Ah, esse aqui atrás deu bom, hein. Deu muito bom. Esse cara passou todo mundo aqui e vocês estão olhando, atirando. Gosto assim, quando funciona. Agora você atirou, meu Deus. Já perdeu uma janela de oportunidade muito grande aí. E aí Já nem fica... Cara, eu não consigo arrastar a unidade. Eu não quero que você fique na muralha, você não atira se você estiver na muralha. Aí. Deu... Oh 1.150 para a sua torre que está guardado Isso aí, é muito importante que vocês fiquem extremamente quietinhos no mesmo lugar para ficar atirando em vocês Acho que aqui eles mamaram né Fique em frente! 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 Agora troca, 30 segundos para a torre e level máximo, e eles estão tudo aglomerados aqui então, acho que a gente tem chance. Volta pra cá, volta pra cá, volta pra cá. Tinha que vocês ia matar os montantes antes deles chegarem perto. 1, 1! Seja nem maneira de atacar né? Eu estou acidente também. Como estamos ai torre? Torre level 4 construída, por favor que seja tiro de canhão do caos. Oh yeah boy, let's go! Let's go! Toma! Vambora, passaralho, abençoa a vitória pra nós ai mano. Quer dizer que saiu de descrente do bom para papa dele em uma batalha. Ó, lógico, é isso aqui. O cara está carregando foda, de magia aqui, projétil. A diferença dos Nurglings para os horrores azuis, porque os horrores azuis são uma unidade de enxamba igual os Nurglings. Só que eles tem projétil né velho, então eles são muito úteis. Os Nurglings são muito papel e não mata tão bem velho, só fiquei bem nesse funcionário. Tem que buffar muito pra eles fazerem alguma coisa. Volta, 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 vamos atrás não velho. Se bem que vamos atrás sim velho, foda-se. Não vamos atrás não, deixa a torre fazer o trabalho velho. Vamos atrás não... Tem porquê. Então, o problema é que seus mesmos flanqueando não se dão tanto dano né? Não gente obrigado por sua história. Não per reopened com os Nurglings. Esse projétil dos ovulhos rosa e azul também É uma limpeza, sinceramente, é muito bonitinho as partículas dos projétil deles Vocês que não tem escudo, segura ele aí Quer dizer, vocês não tem escudo, se vocês tem escudo vai lá, vai lá você também Só segura o tempo o suficiente para poder fazer alguma coisa Ok, a gente flanqueia aqui agora Vai invocar a fúria para atacar eles por trás, enfrentar a liderança Imagina eles Agora é mamar Mamar e mamar gostoso Oh yeah boys, let's go Confia velho Torre level 4, carregou velho Se tiver de um jeito de pegar na guarnição, os incineradores desinte velho Aí é sinistro, pô, um corredorzinho desse, aquelas chamas que dá hit kill velho Nossa Vai tentar perseguir um pouco aí né Vai tentar Vai tentar Vai tentar Vai tentar Vai tentar Os incineros Os incineros Forrestes Ah, vai dar pra pegar só essa galera daqui e olha lá ainda. Eu não vou nem vocar a fúria sozinha lá, porque já tentei fazer ela perseguir e achei horrível. Uma humanidade muito básica, até pra perseguição é ruim. O morcego parece que dá mais dano. Fica 50 fúrias voando, olhando e fica 12 lutando. Aí ferrou mais ainda. Os montantes estão aqui atrás. Fica quieto. Tá, uma oferta aí pro passaralho. Muitos sacrifícios foram feitos pro passaralho hoje. Também que o Austremark já jogou, porque o Austremark poderia me atacar se quisesse. Mas tem tala Backland ainda. Mas desistiram. Até os Orcs do Iverma e Tanger comigo fazem. Até parece que eu luto com o Caos, né, velho? Pra todo mundo me odiar. O que aconteceu com as construções de Maculada dessas facções tudo aí dos jovens anteriores, cara? Porque tem muita corrupção, cara, nas regiões. A máquina não tá sabendo lidar não, velho. A máquina não tá sabendo lidar não, velho. Pois é, né, velho? Quem diria? Esse cara tinha que clundiar o Belacor não me odiar, velho. Com o plô cancelado. Seu seguidor mais confiável é a raça do demônio, eu sou oitado diante de você. Tal demônio, planeta de derrubar. Friamente se abre o peito do traidor. Ouvindo o último suspiro se pergunta qual é o melhor uso para essa essência demoníaca. Devorar o coração, ganhar a infusão destruidora ou a marca do príncipe. O plano de movimento é bacana, velho. Vamos devorar o coração do Sparapest. Ele vai morrer? A infusão destruidora. Um fluido demoníaco enriquece seu senho, conspiritando que seus músculos se movam com uma velocidade normal. Anormal, cadê? Tá, fizemos a menção do level 5. E agora, amigos? E agora? É level 20 então, né? Não, pera, eu tô level 17, na verdade. Glorificado Tzint. Essa hoxa demoníaca deixa um rastro de manipulação e destruição por onde passa. Tzint previu que o estrago será ainda maior. Caso a outra golpe seja liderada pelos serviçais mais glorificados dele. E aí? Passaralho? Está autorizado, João? Bom, senhor pru pru ser substituído por um passaralho. Que é o seu senhor isso aqui, né? Passaralho então. Assume meu posto, senhor das plumas. Mudança necessária e elevada excelência. Tem duas compras aqui, velho. Glorificada sob o comando. Valmyr Hoagunas. Ô, bonitão, hein? Ó. Bonitão, passaralho, velho. Pega. Vou colocar magia, né? Que o cara começa sem nada. Chama da transformação. Fogo rosa tzint. Sem far magia. Não é traição. A pluralidade. Não consigo falar essa palavra nunca, velho. Pluralidade. Caraca. A nova fase começa. A nova fase começa. Ed's Arena, infelizmente eu te alcanço, velho. Então... Você se ferrou de novo pra variar, né, velho? Mais uma vez. É, vou ver aqui um nome, porque tem uma série de nomes pra colocar, velho. Eu acho que tinha até mandado um nome de passaralho aqui. Deixa eu só chegar nele lá. Deixa eu abrir aqui os nomes. Tem muito nome, velho. A galera se empolgou bastante nos nomes de senhores de exército. Hum, hum, hum. A gente tem Junin Rei do Mor. Então vai ser esse mesmo, velho. Não vou perguntar sobre o nome, só vou aceitar. Junin Rei do Mor. Vai caber aqui. Mor. Seja lá o que for Mor, velho. Porque, sinceramente, eu não faço a menor ideia. Ah, beleza. Eu comi o coração do maluco aqui, mas ele tá suave ainda. Papai Nurgle abençoou ele com múltiplos corações, aparentemente. Fribui. Fribui. Você pode... Ahn... Colocar os inimigos. Depravidade reina. Depravidade reina. Depravidade reina. Não, velho. Não vou saber qual é o aniversário agora. Fica aqui vocês. Deixa eu ver essa cria de Svanash. Se ela é... É linda, maravilhosa e seduzente como ela deveria ser. Aqui é uma cria de Svanash. Ela tem um monte de rosto na cara... Acho que essa é a diferença dela para as outras. Um monte de rosto na cara com pinças. E várias pinças nas costas que as outras não têm. Coisa linda, digna de pesadelos. Então você vem para cá. A galera de lança fica no canto. Para a gente pegar os grifos. E é isso aí. Só que não vai caber todo mundo aqui, hein. Marauders of Svanash! Marauders of Svanash! Svanash! Ué! Marauders of Svanash! Arbadeiro pode se jogar nos grifos, até prefiro que você morra na batalha, você vem aqui, cria do caos vem aqui, você vem aqui, aqui, vocês vêm pra cá, carruagens caçadoras vêm pra cá, e essa cria do caos vem aqui, a gente pode começar com uma bela dar uma chicotada nos caras pra deixar eles mansinhos, se bem que não vai chegar agora, então deixa chegar mais perto, agora dá uma chicotada pra ficar mansinho, porra! Danada! Vamos buscar todo mundo que está aqui em volta A próxima vitória! A vitória do caos está afanhando consideravelmente, volta aí, mais uma chibatada pra ficar mansinho! Andale! Toma! 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 Manez! Dê-meu, Beto Solaneste! NONE CAN RESIST ME! DECODANCE AND SOFTUCATION! Manez! 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 Sigma Kamant! Dê-meu! Sigma Kamant! Nossa, é cara pra usar aquela... Fantasmaguri ali, velho! Seekers de Slaanesh! Seekers... Seekers de Slaanesh! E Nikolas Kauan, boa noite! Seekers de Slaanesh! IKRING's Excess! Ong! 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 E infartou Nós vamos! Agonizando a morte Seekers! Terminato de finesse Você é a vergonha da profissão! Death Pro Sensation! Death Pro Sensation! Cara, eu tô postando no Youtube logo no começo daqueles que eu joguei Então... Sobe lá, pô! Os anjos nos salvam! Parabéns! Desenvolvimento! Heldon Hammer! Faça o meu próximo! Desenvolvimento! Não! Desenvolvimento! 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 Cuidado! Desenvolvimento! Alguns vão viver! Caralho, válido, ajudo o Alan Zó a comprar um vaso maior, porque eu fiquei com todo aquele vaso ali Tem nem espaço para ficar relaxado, tá perto do caralho Ué, o vaso da casa do Alan, velho É aquele vaso que tem o vaso sanitário aqui, aí bem colado já tem o armário que fica pia Não dá nem pra você fazer isso aqui com a perna, até quem que seja, tem que ficar encolhido E aí E aí E aí E aí E aí